Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas fashion, comprinhas de roupa E assim, não tem muita coisa, tem bastante pouquinho, nossa Tem pouquinha coisa, mas eu queria muito mostrar pra vocês Porque vocês sabem que eu gosto de dividir tudo, sabe? E assim, eu não mostrei nada no snap, então eu queria mostrar pra vocês É aqui no vídeo, então o vídeo vai ser bem mais curtinho Então eu não vou me alongar, vamos começar Olha, o primeiro foi esse biquíni aqui, que eu achei a coisinha mais linda da vida Ele é azul, a minha mãe que me deu E ele tem tipo que um zíper aqui, ó Claro que você não vai abrir, né? Porque não tem como colocar e abrir isso aqui Mas ele é assim, ele é tomara que caia E assim, o que eu mais gostei foi a calcinha do biquíni, que é a coisa assim mais linda Olha, ele é toda franzidinha, gente, sério Eu sempre quis comprar um biquíni assim, mas eu nunca comprei Aí minha mãe sabia que eu queria, ela foi e comprou, aproveitou que tava na promoção Ela comprou esse biquíni lá na C&A E esse biquíni, a parte de cima, era R$45,00, foi pra R$20,00 E a calcinha também, eu acho que era de R$30,00, foi pra R$15,00, alguma coisa assim E eu amei, amei, amei Outra coisinha que eu ganhei também foi essa saia preta Que, gente, eu já usei muito, 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 muito essa saia Que é uma saia preta simples, ó Eu vou ver se eu coloco foto pra vocês, assim, com as roupas que eu tô mostrando Pra vocês poderem ver como que fica no corpo E essa saia aqui foi a minha sogra que fez E ela fez essa saia mais uma blusa E eu vou colocar a foto dos dois, porque a blusa eu não sei onde é que tá Mas a saia é essa e a blusa, é sério, eu tô muito apaixonada E eu tô usando demais, demais essa saia Outra coisa que eu também ganhei Foi essa jaqueta Essa jaqueta aqui ela me deu também E é uma jaqueta muito bonita, olha Tá vendo? Ela é tipo nesse tecido meio trabalhadinho Gente, é muito quente, sério Eu amei, amei, amei E eu usei ela até na Beauty Fair E eu simplesmente amei Porque ela é super quentinha E muito fofinha, sabe? E eu gostei muito Outra coisa, essa daqui eu comprei Foi também na C&A, gente, sério Na C&A tem umas promoções Eu não sei se em todas, mas eu creio que sim Tá com umas promoções incríveis, sabe? De roupas que ninguém comprou E tipo, tem roupa lá por 10 reais, 20 Por exemplo, esse vestido aqui Olha, que ele é tipo Tudo que eu comprei aqui foi preto Ele é tipo um vestidinho preto normal, ó Aí tem essa manguinha que ela é assim, ó O vestido é tipo um tomara que caia Aí fica aqui esse negocinho E a manguinha ela é assim, ó E esse vestido aqui, gente, foi 20 reais 20 reais, sério, 20 E eu vou colocar a foto aí pra vocês Ele era de 80 reais, aí foi pra 20 Então assim, tá com umas promoções incríveis Outra coisa que eu comprei também foi essa calça leg E tipo, eu não tinha nenhuma calça leg E essa daqui não dá pra tirar foto porque a gente tá muito calor É impossível colocar uma calça agora E ela é tipo normal, sabe? Tem essa costura aqui no meio E essa calça leg aqui, se eu não me enganar, foi 15 reais E eu comprei na City Call no Rio de Janeiro Então tudo isso aqui eu comprei no Rio E eu amei As duas últimas roupinhas que eu comprei Foi assim, paixão, primeira vista E se eu falar o preço, vocês nem acreditam Primeiro foi essa saia aqui Essa saia aqui eu usei, ela tá na Beauty Fair Era uma saia tipo de um pano jeans, ó Aí aqui atrás ela é tipo descosturada E ela tem esses dois bolsinhos Atrás também ela tem dois bolsinhos E ela é toda listradinha, tá vendo? E gente, eu fiquei apaixonada nessa saia Quando eu vi, eu falei Meu Deus, eu preciso comprar isso Porque eu preciso, tipo, eu preciso muito E eu fiquei muito apaixonada quando eu vi E essa saia aqui, gente Eu comprei numa loja chamada Pega Pega Aqui em Bom Sucesso, mas eu sei que tem em Caxias Eu não sei se tem em outros lugares Mas eu sei que em Caxias tem E sério, foi muito, muito barata Foi tipo 20 reais E por último, e o que eu mais gostei também Foi esse vestidinho aqui, preto Ele é um vestido muito boneca, sabe? Olha, ele é assim aqui em cima Aí ele é acenturadinho E aqui ele é tipo rodadinho Gente, fica a coisa mais linda no corpo esse vestido Sério, eu tô apaixonada por esse vestido E gente, sabe quanto eu paguei por esse vestido? Eu paguei 10 reais nessa loja que eu falei Pega, pega Muito barato E eu simplesmente amei Porque ele é muito lindo Agora as duas últimas coisas que eu tenho pra mostrar pra vocês A primeira é um sapato E assim, aqui onde eu moro Tem tipo que um centrinho E tem um monte de loja, sabe? E perto lá dessas lojas Perto do McDonald's e tudo mais Tem uma loja chamada Decentini Que eu sei que só tem aqui no Rio de Janeiro E é uma loja de calçados E vocês não vão acreditar no que eu achei nessa loja Olha, eu comprei nada mais, nada menos do que Essa sandália Brasil Sério, é o meu primeiro salto Porque eu realmente não uso Assim, eu não sei andar E eu achei isso aqui tão bonitinho Porque tá tão na moda Eu achei tão gracinha, olha É daquele saltinho meio tratorado, tá vendo? E ela é toda pretinha Tem essa faixinha Tinha uma que era toda branca, trançadinha E tinha uma outra que eram duas tiras Mas como o meu pé é bem gordinho Aí ele não entra aqui nessa segunda tira Aí ele acaba ficando grande o tamanho Mas aqui no pé ele fica certinho Nessa tiara aqui Sabe? Porque o meu pé ele é bem gordo Então, eu amei Aí tipo, esse número é 38 Eu caso 37 Aí aqui ele fica um pouquinho grande Aqui no tamanho Mas aqui ele fica certinho Por conta do meu pé ser assim Gente, eu tô muito apaixonada Muito apaixonada por essa sandália Sério, eu achei que ela foi Muito, muito barata Tipo assim, não foi muito barata Mas em compensação aos preços que eu vejo Ela foi quase de graça Sério, eu paguei 70 reais Tá até aqui o preço ainda, ó Porque eu nem tirei E eu paguei 69,90 E ela é muito linda, gente Sério, meu sonho E eu tô muito apaixonada Eu não sei pra onde que eu vou com ela Porque eu não saio Mas, sério Ai, muito amor Muito, muito, muito amor E dela tinha nas cores branca Com a tiarinha Com essa faixa aqui Em prata E dourado Muito bonita também Mas aí eu preferi a preta Porque a preta eu sei que eu vou usar mais, sabe E por último E também não menos importante Eu comprei uma bolsa Pra poder ir na Beauty Fair Porque eu também não uso bolsa Eu só uso mochila E eu falei assim Ah, não quero ir de mochila Porque eu quero ir toda arrumadinha Eu vou lá e coloco uma mochila Tipo, eu não queria Então eu fui conseguir comprar uma bolsa Essa bolsa que eu comprei, gente Foi nesse camelô aí da vida, sabe E eu comprei uma assim, ó Deixa eu ajeitar ela Olha Ela é num formato meio baúzinho Tá vendo? Ó Sério, eu amei Aí ela você pode usar assim Carregando Ou colocar a alça E usar E eu usei ela nos dois dias de Beauty Fair E ela é muito grande, gente É muito grande Eu vou abrir aqui pra vocês poderem ver O material dela é muito bom Sabe? Olha Ela é muito, muito, muito grande Aí se você tirar aqui, ó Ela fica maior ainda Olha Ela é muito grande Tem várias bolsas Várias Entradas Para coisas E é muito grande Muito bonita E eu paguei nesses camelô aí da vida R$70 Eu achei caro Mas na CEA As bolsas lá É tipo De 100 pra cima Então até que eu gostei dessa E eu espero muito que vocês tenham gostado Também desse vídeo Foi um vídeo mais curtinho Mais rapidinho E eu espero muito que vocês tenham gostado É o primeiro que eu faço E sempre que eu comprar alguma coisa Eu venho aqui e mostro pra vocês, tá bom? Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Se você gostou Não esquece de dar joinha pra mim De se inscrever aqui embaixo Pra você ficar por dentro de todas as novidades E também de me acompanhar Em todas as redes sociais, gente Que vai estar tudo aqui abaixo também, tá bom? Então é isso, meus amores Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau!